Esse é o Capso, e nós vamos falar do Lewandowski, que agora está criticando a insegurança jurídica gerada por decisões contraditórias da justiça. Olha que coisa, esse mundo dá volta, não é mesmo? O mundo peão, meu amigo, dá volta, dá volta, dá volta, de vez em quando capota. Olha que coisa, né? O Lewandowski, que lá no STF refez um monte de jurisprudência, mudou um monte de coisa, agora está reclamando. Como é que pode? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Roubando Sua Picanha, Meu Filé Primeiro, o site mais bugado do mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Lewandowski, vocês sabem, ministro Ricardo Lewandowski, era ministro do Supremo Tribunal Federal até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, fez 75 anos, como é pela lei brasileira. Ele foi aposentado compulsoriamente, saiu do STF e foi trabalhar na iniciativa privada. E aí que ele começou a perceber o problema. Ele falou, caramba, como é que pode? A justiça no Brasil. Olha só o que ele falou aqui. Ele falou aqui, olha. Segundo ele, há uma oscilação muito grande na jurisprudência. É, pois é, né? A jurisprudência aqui no Brasil, meu amigo, não quer dizer nada. O pessoal lá no STF, quando quer agradar o Lula, muda a jurisprudência inteira do negócio do passado, não está nem aí. Na questão dos impostos, vocês lembram? Tinha um entendimento anterior, depois mudaram tudo e querem cobrar imposto de 15 anos atrás. Além do sistema tributário, ele está falando do caso dos impostos, certamente. Além do sistema tributário ser extremamente complexo, o judiciário não está contribuindo para dar segurança. Entendimentos consolidados por muitas décadas acabam sofrendo reviravolta. Mas Lewandowski foi pelo amor, cara, porque o STF precisava ajudar o governo Lula a arrecadar mais dinheiro. O governo Lula está com fome, tem muita boquinha, o pessoal do PT tem muita boquinha para alimentar. Então eles precisavam dar um jeito de arrecadar mais dinheiro. Então é por isso, Lewandowski. Quem se importa com insegurança jurídica no momento que tem que ajudar o Lula? O STF certamente não se importa com isso, né? Deu mais do que dicas de rever decisão, mudar decisão, voltar atrás de indecisão, justamente porque para ajudar o Lula tudo bem, para ajudar o Lula pode tudo, né? E aí? E ainda pior, com retroatividade, vulnerando o direito adquirido, disse ele numa entrevista ao Valor Econômico publicada na segunda-feira. Foi essa entrevista aqui do Valor Econômico, né? Ou seja, no final das contas, o que ele está dizendo, e eu concordo com o que ele está dizendo agora, o único problema dessa história aqui é que ele está se contradizendo, porque ele, a coisa de um mês atrás, ou sei lá quantos meses atrás, ele estava nessa turma que fazia exatamente isso, que mudava os entendimentos ao bel sabor do interesse político, né? Não com o Bolsonaro, temos que deixar o contribuinte pagar pouco imposto, porque a gente não quer dar dinheiro para o Bolsonaro. Ah não, agora é o Lula, é o nosso amiguinho? Caraca! Caraca esse contribuinte aí, porque ele tem que dar dinheiro que é para ajudar os amigos, é para as boquinhas do PT, tem que alimentar as boquinhas do PT tudo no governo, né? Então está aqui, para Lewandowski, a reforma tributária é um avanço importante, pois vai facilitar esse cipoal tributário no Brasil. Não, não vai, Lewandowski. Olha, você viu como é que está a reforma tributária? Já está um cipoal mais cipoado do que estava antes. Não adianta, é impossível esse tipo de coisa, por quê? Porque tributo não é jus natural, tributo é artificial, tributo é roubo. Sempre vai resultar em cipoal confuso, sempre vai resultar em aumento de carga, sempre vai piorar o ambiente econômico. Não tem como melhorar imposto, imposto é roubo. A única forma de você fazer um imposto correto é voluntário, é um imposto pago quando a pessoa tem vontade, se a pessoa quiser ela paga imposto. Aí sim, é assim que o Estado tem que pensar, como sendo uma igreja que cobra dízimo, que até fala para os fiéis que não, tem que pagar o dízimo para ajudar e coisa e tal, mas que se o fiel não pagar, não faz nada, não acontece nada. Devia ser assim no governo também. O imposto, ok, tem que pagar imposto para contribuir para o bem da pátria e coisa e tal. Se o cara quiser pagar, ele paga, se ele não quiser, ele não paga. Ponto final, resolvido o problema. Essa história de reforma tributária simplificar alguma coisa, olha só, a reforma tributária criou dois novos impostos sem extinguir nenhum imposto. Ela está dizendo que daqui a dez anos, em 2033, ela vai extinguir os impostos atuais para ter só os dois novos impostos. Mas isso é o que ela está dizendo agora. Eu falo para vocês, você acha que entre agora e 2033 não vai ter nenhuma crise no Brasil, não vai ter nenhum problema no Brasil, nenhuma novidade, nenhum motivo para o governo virar e falar assim, não, mas a gente vai precisar manter agora o ICMS, que é para atender a saúde. A saúde do Brasil está em crise, cara, é impressionante. Já que o pessoal já está acostumado a pagar o ICMS, deixa eles pagando o ICMS para ajudar a saúde. Pronto, resolvido o problema, olha só. É lógico que isso vai acontecer, é evidente que isso vai acontecer. Então ele está falando aqui dessa questão da insegurança jurídica, das decisões do STF que mudam a jurisprudência e coisa e tal, e ele está certíssimo. É um absurdo a forma como o STF está agindo, principalmente agora no governo Lula, que está desrespeitando totalmente o contribuinte, está desrespeitando a sociedade. É quase como o governo Lula, é para punir a sociedade. Eu não duvido nada não, que seja isso. Essa elite aristocrática socialista brasileira, que se sentiu atingida pela sociedade brasileira, a sociedade brasileira se levantou contra essa roubalheira do governo brasileiro, e agora a ideia deles é punir a sociedade brasileira. É o que eles estão fazendo, não tenho dúvida disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.